O caminhão tentou subir aqui, não conseguiu subir, não conseguiu subir, e daí por causa do barro, estava grosso de poeira, fez um lodo, acabou dando L, então voou a Julieta. Está muita poeira aqui, né? O carro pequeno está passando, mas não adianta nós ir para lá. O carro pequeno está passando, mas não adianta nós ir para lá. O carro pequeno está passando por lá. Neste siz instagram são tib whites. O carro pequeno está passando por lá. Não basta. Obrigado.